Pessoal, a gente sabe que, infelizmente, pintura queimada não tem mais jeito. Mas não se preocupe que eu vou te ensinar uma fórmula secreta que vai trazer vida àquela pintura que estava morta. Acompanha aí no vídeo. Acompanha aí no vídeo. Provavelmente, esse carro ficou exposto ao sol por muito tempo, sem proteção nenhuma. Daí a importância de você proteger o seu carro com a boa cera. Por exemplo, a Blend, você pode utilizar a Blend Peixo X para o seu carro não ficar assim. Porém, esse carro, ele sofreu uma grande degradação, uma grande oxidação que gerou uma porosidade no verniz e é por isso que ele perdeu o brilho. E agora, a gente vai fazer a restauração dessa pintura. É claro que isso é uma restauração temporária, mas você vai surpreender com efeito. Primeiro de tudo, eu vou utilizar uma lixa 5000 para ajudar a remover parte dessa oxidação, para a gente começar o nosso processo de polimento. Aí eu vou utilizar o V40 com a boina de corte médio e o próprio V40 com a boina de refino. Ó, eu estou fazendo esse lixamento aqui e observe que eu sempre estou utilizando movimento orientado, certo? Eu não vou utilizar de maneira alguma movimento circular. Galera, porque eu não estou utilizando aqui uma lixa 1200, uma lixa 1500? Esse verniz aqui, ele já está degradado, já está bastante fragilizado. Se eu entrar com a lixa mais grossa, eu vou tirar praticamente todo o verniz que está aqui na pintura. Por isso, eu estou utilizando uma lixazinha mais fina, uma lixa 5000. Seguinte então, pessoal, o teto já foi lixado e agora eu vou começar o processo de polimento. Se liga, eu vou utilizar o V40 com a nossa boina de corte médio, ok? Vamos lá! Então, galera, finalizado a primeira parte do nosso polimento, eu vou tirar o excesso aqui do composto. E olha aí como é que está ficando o resultado aqui desse teto, pessoal. Olha isso aí! Já merece o seu like. Se você quer receber mais vídeos como esses aqui, já se inscreve em nosso canal, curte, compartilha e vamos continuar o nosso vídeo. E pessoal, para deixar o nosso teto aqui no capricho, eu ainda vou utilizar o V40 com a nossa boina de corte leve. Galera, e olha como é que está ficando o resultado nesse teto aqui. De nada adiantaria eu fazer todo esse processo se eu não fizesse a proteção dessa parte onde foi restaurada. E agora que vem aquela dica que você vai se surpreender, eu vou vitrificar esse teto. E aquilo que provavelmente ia durar mais ou menos 2, 3 meses, vai chegar a durar no mínimo aí um ano. É isso mesmo! No mínimo um ano! Eu vou descontaminar a pintura agora com o Revelax e daqui a pouquinho eu vou fazer a vitrificação dessa parte restaurada. E para finalizar, eu vou desmascarar o nosso polimento com o Revelax para iniciar o processo de vitrificação. É isso mesmo! Vou vitrificar essa parte que foi já restaurada, já foi polida. Agora eu vou proteger. Agora eu vou fazer a vitrificação. A proposta aqui é dar uma sobrevida nesse brilho, que se não tivesse proteção nenhuma, duraria em média 2, 3 meses. Agora eu vou fazer a vitrificação. Vamos lá! Vou fazer aquela aplicação padrão, movimento orientado e sempre cruzando os movimentos. Para a gente garantir toda a cobertura do vitrificador, ok? Pessoal, passado exatamente 4 minutos, eu vou fazer a remoção do excesso do vitrificador e você vai se surpreender com esse resultado. Eu vou fazer a vitrificação.